Cria exércitos de ladrões, despertando a inveja doentia Que existe dentro das sombras da mente de cada indivíduo Sem consciência e sem autodomínio Cria exércitos de ladrões, despertando a inveja doentia Que existe dentro das sombras da mente de cada indivíduo Sem consciência e sem autodomínio Cria exércitos de ladrões, despertando a inveja doentia Música